500 anos Atahualpas, Montessumas, Chês, Zumbis, Tupacamarus, Artigas, São Martins, Olívares, Tiara Júz. Liberta a tua alma, a guitarra, enquanto passa o contor. Santa Maria, Vinta e Niña, rios de prata, rios de ouro. Minas de sangue, vidas em dor, e tampoucos tem memória. Por isso a guitarra chorar, enquanto passa o contor. Santa América Latina Por isso a guitarra canta, enquanto passa o contor. 500 anos Ai, menina, teus hijos, teus descaminos. Atahualpas, Montessumas, Chês, Zumbis, Tupacamarus, Artigas, São Martins, Olívares, Tiara Júz. Liberta a tua alma, a guitarra, enquanto passa o contor. Santa América Latina Para a besar vibration, todosinsp das guardas. Dos Igiras, dos Guaranis. Ninguém te mata alegria Ninguém devolva o amor Por isso o guitarra canta Enquanto passa o condor Por isso o guitarra canta Enquanto passa o condor Por isso o guitarra canta Enquanto passa o condor